Tem gente que joga o Mega, mas o Mega não joga a gente Tem gente que joga o Mega, mas o Mega não joga a gente Essa, 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 essa é a musiquinha que nos convém Tá começando a Hashtag 28 A história dos meus jogos Bom galerinha, estamos eu aqui de novo Só que eu vim mostrar pra vocês a Hashtag 29 E não foi um jogo, mas foi sim uma história incrível De como foi que eu consegui o PC Engine Então primeiro eu vou abordar pra vocês como foi que eu consegui o PC Engine A história, pra mim chegar no ponto máximo de conclusão Porque eu não só consegui um videogame, não só consegui um jogo Mas eu consegui uma história incrível Então vamos lá Primeiramente, quem apresentou, eu já tinha ido nos museus do videogame itinerante Vi o PC Engine pessoalmente, mas tava rodando um joguinho meia boca lá E aí cara, o Derinho fez um evento, Fogo no Cachorro lá, na casa dele Um evento de Bomberman, que eu conheci até o Atomic Um abraço pro Atomic E nesse evento, tava rolando o Bomberman do PC Engine E o Bomberman do PC Engine é a mesma versão da do Mega Drive Que eu acho simplesmente fantástico Só que a versão do Mega Drive é uma versão capada, mano E aí quando eu bati o olho na versão do PC Engine Eu falei, carai, esse Bomberman é o do Mega, ele não é do PC Engine Mano, na hora Assim ó, foi um choque de realidade Carai, existe um Bomberman igual o do Mega pro PC Engine Que console que é esse? Que videogame que é esse? Detalhe, na versão do Mega só dá pra jogar 4 pessoas Na do PC Engine joga 5 pessoas no Bomberman, mano Agora vai, fi! Agora eu vou sem roupa, mano Cê é louco, cara, mano Preciso de um PC Engine, mano O evento do Derinho acabou, mano Já tinha eu mais uns 3, ó Mercado Livre, PC Engine, OLX, Esqueminha Sujo Grupos de Facebook, mano Começou ali, na Fogo no Cachorro, né Que a gente fez um evento de Bomberman, né Começou ali a caçada de PC Engine, cara E aí, mano Não demorou muito pra mim conseguir Eu acredito que foi um mês e meio, mais ou menos Eu consegui um PC Engine, né Porque os preços estavam R$1.000, R$1.200, R$1.300 E muitos dos anúncios não estavam completos Existe um colecionador que o nome eu esqueci Desculpa, cara, se você estiver assistindo esse vídeo Eu assisti O cara me conhece Eu esqueci o seu nome Se você estiver vendo esse vídeo agora Comenta aí Fui eu que te vendi Comenta lá no Facebook E aí, mano O cara falou Diego, seguinte Eu sou colecionador Mas eu não estou aderindo Esse negócio De vender os consoles a preços altíssimos No Japão é super barato Eu paguei barato Eu quero te vender barato Porque eu sei que você vai jogar E cara, foi o melhor dia da minha vida A história dos meus jogos começa aí, mano E aí, mano Eu já estava engatilhado R$1.000 ali Para mim comprar o negócio Porque eu já sabia que o negócio A meta de vida era Comprar um PC Engine Com o EverDrive, o card dele Em todos os jogos Um multitap de 5 players e 5 controles Mano, a cada passo foi uma jornada Mano, essa hashtag foi foda O cara me vendeu a R$530 já com o frete O PC Engine na caixa O único problema que tinha Era que a fonte estava quebrada Mas a fonte do Mega E eu tenho Mega Eu tenho uma parte de Mega aqui A fonte do Mega funciona no PC Engine De boas E eu posso garantir isso para você Porque eu já fiz evento de 12 horas Com o PC Engine ligado Então a fonte do Mega está aprovada E aí, cara O cara me vendeu Paguei esse... Ai, mano Paguei R$520 Paguei R$430 no EverDrive Aqui no Brasil, né E aí, mano Vixe, mano Chegou o EverDrive Chegou em dois dias, mano Eu ia fazer hora extra na empresa Já tinha três anos Que eu não faltava na hora extra Peguei e faltei numa tarde, mano O chefe até chamou eu lá Mano, ô Por que você faltou, mano? Na hora extra Não deu para mim vir, não Não sei o que, não sei o que Mano, passei a tarde inteira Debulhando o PC Engine, mano E aí, mano Ou abriram-se uma visão Abriu uma nova porta Eu gravei uma live de Bomberman Do PC Engine Que eu morri no último mestre, mano Se crê, mano Vou deixar o card no final aí Só para vocês darem uma comparação Tem umas palhetas de cor a mais Na versão do PC Engine E a versão do Mega é lixo Capada, né E olha que era o melhor Bomberman Da minha vida E até falar para vocês, ó Que já no próximo vídeo Do colecionador Eu vou estar abrindo O controle Imaginer ProPad Contro do Mega Drive Que é o primeiro controle Com tela em LCD Programável E aí, mano Passou-se o tempinho Não passou Não demorou muito tempo, não, mano Foi só o tempo De eu receber outro salário E comprar Não, foi esse não Deixa eu ver se está aqui o outro Eu fui lá e comprei Um multitap De três players Do PC Engine Para jogar de dois Porque Eu não achava Um multitap De cinco players Mano, você é doido Do cara Mas detalhe Até falei errado Antes do multitap Eu consegui Um controle Né Aí o meu segundo controle E aí eu queria jogar de dois E eu não consegui achar Esse multitap Até tinha Mas os caras Queriam trezentos conto O bagulho é Cem reais já está caro, mano E aí eu fui lá E eu comprei esse aqui Esse aqui Acho que eu paguei Setenta reais Para três players, né Inclusive tem até um vídeo De jogando Só existe um jogo De três players Para PC Engine, mano Você acredita Num bagulho desse, mano? Tô calmo É um jogo de Fórmula 1 E aí Eu fui lá E depois comprei Esse controle aqui Esse multitap Rapaz A brincadeira A brincadeira Fica sem graça Vou até colocar aqui Porque eu coloquei Numa caixinha Tudo bonitinho A brincadeira Fica sem graça Esse aqui É um PC Engine E um card Tá ligado? Completinho, tá? Eu já explico O que é esse negócio Aqui em cima Que vocês estão vendo aqui E aí, cara A brincadeira Vai ficando sem graça Isso foi em que? Isso foi em fevereiro Que eu comprei Foi em março Que eu comprei o controle Eu comprei o videogame Março Em dezembro Acho que foi no dia 10 ou 12 De dezembro De 2018 Eu fiz o evento Do PC Engine Que foi a A velha Engine E um encontro fodeloso Que o videogame Principal do evento Os torneios principais Eram nesse videogame E cara Eu gastei um ano Pra mim Comprar Cinco controles Pensa num cara Que batalhou O ano inteiro Pessoal que me acompanha No Facebook Nas comunidades Do Facebook Galera Tô atrás de controle De PC Engine Tô atrás de Multitec Tô atrás de Não sei o que Alguém aí pode me ajudar Mano Eu postava Toda semana No grupo do PC Engine Facebook No grupo internacional Nas comunidades Na Top Games Brasil Mestre dos Games Retro Gamers Todas as comunidades De videogame Eu postava E aí, cara Faltando Três dias Pra começar Esse evento Eu consegui O meu Quinto controle Pra finalizar o evento Com chave de ouro E nesse meio tempo De um ano O Silvestre Também comprou Um PC Engine O bicho é canário E comprou também Com o Everdrive O Everdrive Custava R$430 Na época Hoje tá R$600 O bagulho aumentou muito E eu também consegui Esse adaptador De vídeo componente Que deixa a imagem No ultra O bagulho vira Tipo um Play 4 Tá ligado? Só encaixar aqui O bagulho foi foda Foi um ano sofrendo A minha sorte foi Que eu economizei muito Um vendedor honesto Humilde Falou Diego Eu vou te vender Um preço que eu acho justo R$500 R$530 Com frete Tá bom pra você? Eu falei É meu E aí eu já comprei Não dá pra você Comprar um PC Engine Sem comprar o Everdrive Os Zucard São muito caros Só de Bomberman Se você fosse comprar Tem seis Bomberman Pra PC Engine Você vai gastar Quase R$1.300 Então Tem que comprar o Everdrive Poucas ideias Everdrive É o que vira E é um videogame Que tem potência De Mega Drive Tem cores vivas De Nintendinho De Super Nintendo E tem um potencial Muito grande Cara E infelizmente Ele só ficou Lá no Brasil Não veio Não Ele ficou lá no Japão Estados Unidos E não veio pro Brasil Pouca gente tem esse console Pouca gente sabe E conhece Os jogos maravilhosos Tá Pra você que joga Que ama jogo de navinha Não jogou nenhum jogo de navinha Pra PC Engine Desculpa Você não conhece Jogo de nave Ainda na sua vida Tá Compra um PC Engine Joga os jogos de nave Desse console Depois você vem falar comigo Porque o negócio É outro nível E é isso galerinha Passou-se o tempo Ah Quanto que eu paguei Em cada controle Mano A trajetória Por que que demorou um ano Eu não importei nada de fora Porque o dólar Tava caro o ano inteiro E aí Aqui no Brasil Os caras Estavam vendendo A R$250 Um controle Os caras Estavam vendendo A R$180 R$220 E aí Teve controles Aqui que eu paguei R$150 R$175 Só o controle O jeito que tá aqui Sem caixa Eu tenho dois com caixa Que tá ali Eu vou até pegar Pra mostrar Porque vale a pena Registrar esses momentos Aqui E aí Aqui a caixinha Tá vendo Isso aqui com caixinha Esse com caixinha Caixinha do Multitap E é legalzinho Eu fiquei muito realizado Quando eu comprei Esses controles Saiu muito caro Rapaz Só de controle Saiu mais caro Que o console E o Everdrive Só pra você ter ideia Os controles Saiu mais caro Que o console E o Everdrive Mas Valeu a pena Eu conseguir Finalizar essa missão Eu tenho Um PC Engine Perfeito Inclusive A galera Que quiser baixar O Everdrive Perfeito Do PC Engine Eu disponibilizei Ele gratuito O link Tá na descrição Ou só digita aí Everdrive Perfeito Do PC Engine Que esse meu Acredito que é o mais Perfeito do mundo Tá com 5 controle Multitap Cabo O adaptador Videocomponente Na caixa Funcionando certinho Everdrive Everdrive Perfeito Separação Consegui fazer Um evento De PC Engine A galera Conheceu Os jogos Luderrunner Motorrunner 2 Bomberman Do PC Engine Entre outros Que a Biblia Bonkers Que é um jogo Simplesmente fantástico E é isso Tá galerinha Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Da hashtag 28 Clique em gostei Inscreva-se no canal Assista a primeira hashtag Estamos na terceira temporada E eu vou ficando por aqui Mega Drive O passado É agora Me consoma É PC Engine O passado é agora